O que foi que você fez? Por que deixou Abner sair daqui livremente? Por um acaso você não conhece o filho de Nehra? O Abner finalmente enxergou que nós não somos seus inimigos. Se a gente não fizer alguma coisa além do assassino de Asael ficar impune, pode ter certeza que ele vai voltar aqui e vai liderar a gente. E a essa altura, Abner e seus homens devem estar próximos ao Poço de Sirá. Podem ir. Isso pode custar as nossas vidas. Eu vou fazer justiça. E vai ser com as minhas próprias mãos. O Davi mandou-te chamar de volta.